Música Fala pessoal, bem vindos a mais um Top 5 Pera ai, pera ai Ó velho, pera ai, pera ai, pera ai, pera ai, pera ai Não, eu fiquei tonto mesmo Música Hoje o nosso assunto é sobre conectores É isso ai, conectores de emenda, derivação Eu tenho alguns modelos aqui Que eu já utilizei, que eu gosto bastante Então eu vim apresentar aqui o Top 5 Os 5 conectores de emenda Pra derivação, prolongamento Que eu já utilizei e que eu recomendo ai Se ainda não é inscrito no nosso canal Não perde tempo, se inscreve aqui em baixo Tem um botãozinho assinar canal E ativa também o sininho pra você receber as notificações Em tempo real É isso, assim que a gente possa já cai pra você Se estiver vendo a gente pelo Facebook, curte a nossa página E marca um amigo seu ai e compartilha esse vídeo Vamos lá então que o Top 5 tá show de bola É isso ai pessoal Então aqui nós temos o nosso Top 5 Esse aqui é o conector conhecido como Sindal Né, esse conector ele foi utilizado muito tempo Até pra chuveiros também Então você entra com o cabo de um lado nele aqui Num bornezinho desse aqui E sai com ele do outro borne aqui Então é muito simples a conexão disso aqui Você desaperta o parafuso e aperta E tem ele né, com 2,5, 4 milímetros Eu já vi dele até pra 16 milímetros Que suporta uma corrente aí de 60 amperes Eu já vi do conector Sindal Ele foi muito utilizado Hoje também a gente tem pra substituir ele Principalmente conexão em chuveiro O de porcelana Então aí pra mim é uma fatinha do de porcelana É um que substitui ele com Bastante frequência aí na conexão do chuveiro Beleza? Bom pessoal, esse outro conector aqui É o nosso top 4 É um conector de torção Ele é muito utilizado para emendas Dentro de caixas de inspeção Principalmente no teto Alguns profissionais gostam de usar ele até hoje Aqui dentro a gente pode perceber Ele tem uma mola Aqui dentro aqui Que você coloca o cabo e torce ele Eu tenho um modelo aqui que eu já fiz a conexão Você usa os cabos aqui dentro Eu vou tirar ele pra vocês verem Você simplesmente unir dois cabos Decapa ele e torce Eu vou desenroscar ele Ele fica dessa forma aqui Então ele faz uma conexão Até uma conexão bem feita E esse conector aqui Ele também é muito utilizado Pra cabos até 6mm Que passa uma corrente de até 32 35 amperes É um conector que ele suporta E ele é muito prático de utilizar Você junta os dois cabos e enrosca Como eu mostrei a molinha lá dentro Ela enrosca e ela dá uma conexão legal Para o nosso top 3 Eu tenho aqui a luva para emenda de prolongamento Então essa aqui é uma luva isolante já Quando você utiliza essa luva Quer ver? Eu vou pôr uma foto de uma emenda que eu já fiz aqui Eu dou uma olhada nela Isso Você tem que colocar e fazer com prensa Cabos do alicate prensador Ou do prensa terminais Do alicate Você aperta e comprime Ela faz a compressão Aqui dentro a gente tem a conexão de cabos Então assim que a gente aperta Ela já isola e já dá uma conexão elétrica muito boa Então a luva isolante para emenda de prolongamento Também é muito utilizada É um ótimo conector para fazer prolongamento Tem ela também até 6mm se eu não me engano Para esse tipo de emenda E tem ela também que não é isolante para cabos maiores Quer ver uma foto aí De uma conexão legal que eu vi esses dias Com a compressão para cabo de 25mm Achei legal pra caramba Olha aí Beleza pessoal Para o nosso top 2 Eu separei esses caras aqui Que são os conectores de derivação Esse aqui é da marca 3M Mas a gente encontra ele de várias marcas Esse conector de derivação Ele é legal Porque olha aqui Eu tenho uma guia nele Aqui dentro Eu tenho uma guia Que eu posso passar um cabo inteiro Por ele E posso derivar para outro cabo Esse cabo aqui por exemplo Ele está solto E esse aqui ele dá interiço Então eu posso passar um cabo aqui dentro Vou mostrar para vocês Você passa ele E na hora que o cabo passa Está vendo esse metalzinho aqui Na hora da gente fechar A gente fecha com o alicate Ele já morde Já corta o cabo Ele morde o cabo Dá contato para esse metalzinho E esse metal aqui Na hora que você conecta um outro cabo Aqui Deixa eu ver se vai dar para ver no zoom Eu coloco o cabo aqui dentro Olha lá Então ele já apareceu E eu posso passar ele E dar uma continuidade elétrica Muito boa Então esse conector aqui Ele também é muito utilizado Para emenda de derivação Para a gente fechar ele Vou tirar um tempinho Vou mostrar para vocês Então ele já mordeu Aqui a gente já mordeu o cabo E aí a gente vem cá E faz o fechamento dele Para ele travar também Com a ajuda de um alicate Ok, então aqui a gente está fechado E ele é um terminal também de muito utilizado E ele dá uma garantia também de torque na conexão Esse terminal de derivação aqui Beleza? E o que eu elenquei como top 1 aqui É o conector que eu já tenho um vídeo sobre ele Que é o conector da Vago 222 É o que eu considero mais prático Ele é um conector de alavanca Eu não vou dar muitos detalhes Vou deixar na descrição do vídeo aí O link desse conector Você pode estar acessando E olhando como é que faz as conexões nele Como é que deve decapar Eu gosto muito desse tipo de conector Ele suporta até 32 amperes E eu consigo fazer emenda de derivação Para 3 cabos aqui Consigo fazer até 5 cabos 5 vias E tem ele também para prolongamento Com 2 cabos aqui Então aqui é muito simples A alavanca eu posso retirar o cabo Eu decapo o cabo E conecto aqui dentro E ele é muito fácil de ser reutilizável também Então se eu colocar o cabo aqui dentro Eu fecho a alavanca Que ele garante também um torque Ele é uma mola que ele tem aqui dentro E aí ele garante um torque Eu uso muito nas instalações elétricas Ele não precisa de isolar Lembrando que ele pode ser utilizado Apenas em locais internos Beleza pessoal? Para você que viu essa dica Eu tenho um convite muito especial Aqui embaixo na descrição desse vídeo Tem um link de uma aula gratuita Em que eu ensino como fazer Uma instalação elétrica completa Do zero Com facilidade Mesmo que você ainda não seja Um eletricista profissional Grande abraço e até mais